Olá! A mensagem do dia é a promessa de Deus para a sua vida. 1ª Reis, capítulo 17, versículo 14, diz Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a faria da panela não se acabará e o azeite da botija não se faltará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não desista em meio às dificuldades e às lutas que você esteja passando. Saiba que Deus é contigo e irá prover na sua vida e mudará a sua história. Siga em frente! Eu sou o Bispo Flávio, aqui do canal Motivação Cristã, com a mensagem do dia. Até a próxima! Shalom!